Fala galera aqui do canal, tá tudo bem com vocês? Galera, aproveita pra dar uma acessada no primeiro link da descrição Você que tá procurando o gabinete, acessa pra poder conferir, excelente custo-benefício Modelo de gabinete Gamer Mancer, agris lateral de acrílico, né? Muito bacana mesmo O link tá aí na descrição, só acessar pra dar uma conferida, tá? Ele tem essa pegada mais escura, tom de preto com cinza, sensacional, top Pra quem tá buscando o gabinete Gamer, pra poder montar o seu setup Cara, sensacional, tá bom? O link tá aí embaixo, só acessar Aproveita pra deixar o like, ativa o sininho e compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais Valeu e até o próximo vídeo aqui do canal